Olá, tudo bem com você? Bom, especialmente você, torcedor e torcedor do Fortaleza, tudo bem? Evidentemente que não, o torcedor do Fortaleza está muito chateado em função da eliminação da equipe do Leão da Copa do Brasil pelo Atlético Mineiro. Mas é muito importante também que neste momento a equipe considere a campanha que fez o Fortaleza. A equipe do Leão lutou muito nesta partida para conseguir revertir. O técnico Juan Pablo Volvera foi com uma boa leitura para o jogo, apesar de que eu não escalaria o WP9 no ataque, mas infelizmente ele não tinha tantas opções assim e acabou escalando o WP9, que não fez evidentemente nada, não faria realmente nada. Mas o esquema foi o correto, a leitura do que era o adversário foi correta, mas infelizmente alguns jogadores também não conseguiram. Evidentemente que esses jogadores, se eles tivessem um grande desempenho em campo hoje, dificilmente o Fortaleza também conseguiria brilhar, conseguiria virar essa grande desvantagem que o Galo impusera sobre ele lá no Mineirão, mas alguns jogadores evidentemente poderiam jogar um pouco mais. Um grande destaque da partida foi o Ederson, jogou muito mais dessa primeira linha, por exemplo, o Ederson foi um grande destaque, a primeira linha de certa forma não foi mal na partida, mas esperava-se um pouco mais do Ronald, esteve um tanto quanto perdido, perderam algumas bolas, perde também uma bola na minha opinião decisiva ali, que gera o contra-ataque e o gol do Diego Costa. E além disso, outros jogadores também não contribuíram, o Hélio Paulo Luiz evidentemente não iria jogar bem, não conseguiu jogar bem. Além disso, o jogador Edinho definitivamente não dá, não consegue, não tem condição, não tem a menor condição de ser titular desse Fortaleza. É o tipo de coisa, por exemplo, que um técnico precisa, ainda mais o Voivode, que é um cara que consegue fazer as invenções do bem, ele poderia perfeitamente pensar nisso, ele hoje inventa muito, ele coloca o Ederson na defesa, coloca também o Felipe na defesa, de novo ele inventa e surpreende todo mundo na escalação, mas também está em função disso, dessa ótima condição que ele tem, ele poderia também fazer alguma coisa no lado direito, porque realmente o Edinho não tem condição. É um jogador que corre muito, mas ele não tem tempo de bola, ele acelera demais na hora errada, ele se perde dentro de campo, ele não sabe atacar os espaços, ele se confunde, ele bate a cabeça, ele toma espaço do outro jogador. Realmente o Edinho, é impressionante o que aconteceu com esse jogador, porque ele não consegue se achar nesse Fortaleza. E essa equipe do Fortaleza, com essas ideias de jogo muito modernas, não é uma equipe para o Edinho. Não é uma equipe para que o Edinho consiga contribuir, o Edinho não consegue. Então infelizmente ele não se achou péssimo o Edinho, mas muito mal o Edinho nessa partida, não conseguiu evidentemente fazer nada. Na ala direita foi o Bruno Melo, hoje não comprometeu, não foi mal na partida. O Ederson, como eu disse, foi o melhor em campo. O David no primeiro tempo, no começo do jogo, tenta, mas depois ele também desiste um pouco do jogo ali, de certa forma. Desiste não do jogo, mas das tentativas importantes que ele costuma empreender. Ele volta a tentar fazer isso no segundo tempo, de certa forma quando já é um pouco tarde. Agora, o Fortaleza começou melhor do que o Galo, naqueles primeiros minutos dominou completamente o jogo. Poderia ter feito um gol, se fizesse um gol, a coisa poderia mudar muito de figura. Eu diria que se a sorte ajudasse também um pouquinho mais hoje o Leão, a coisa poderia ser diferente. Se o Fortaleza fizesse um gol ali nos 5, 10, 15 primeiros minutos, poderia perfeitamente conseguir uma vitória na partida. Poderia não virar o placar, mas poderia conseguir uma vitória. Mas teve volume, teve ações ofensivas, mesmo com o Galo fechando muitos espaços, o Fortaleza conseguiu sim ir muito bem ali no começo do jogo, mas não fez o gol. E não fez o gol por quê? Porque não tinha ali jogadores aptos para finalizar. Matheus Vargas entrou na partida também, não foi bem. Tentou, até fez algumas tentativas, não foi o pior da partida evidentemente pelo Fortaleza, mas não foi bem. Ao mesmo tempo que o Alisson talvez tenha sido o melhor jogador da partida, o Matheus Vargas, mesmo que o Fortaleza perdesse, a gente pode falar isso do Ederson hoje, jogou absurdo, gente. O cara é colocado na zaga e joga desse jeito. É impressionante como jogou o Alisson, não somente defendendo, mas também saindo para o jogo, costumindo, muito diferenciado. Ao mesmo tempo, o Matheus Vargas jogou nada, jogou absolutamente nada. A equipe sentiu falta assim, do Crispim, sentiu falta do Pikachu. E ali na frente, o David não foi esse jogador que se espera, mas também não foi tão mal assim. Nas alterações, o Oswaldo foi a campo, porque não tinha ninguém, na verdade não há ninguém para se colocar no lado direito. Tem o Oswaldo, tem o Edinho. O Oswaldo entrou também, não disse para o que veio, também não é jogador mais para o Fortaleza. E é importante que o Fortaleza reformule seu aneco e que o Oswaldo não siga. É um custo-benefício que hoje não ajuda mais a equipe do Leão. E além disso, o Henrique é outro jogador que definitivamente também foi uma contratação que deu errado. É necessário ter esse posicionamento de que a contratação deu errado e que, de certa forma, gente, é jogador para se desfazer dele no final do ano. Não consegue contribuir, ele não tem jogo, é um jogador moderno, mas que não consegue jogar. Eu já disse isso e vou dizer novamente. O Henrique se notabilizou por ser um jogador muito polivalente. Era um jogador que conseguia atuar pelo lado do campo, como segundo atacante, como centroavante, pelo outro lado também e fazer isso tudo muito bem. Às vezes, ele era colocado até mesmo no meio de campo e também conseguia jogar bem. Então, ele tinha essa polivalência. Aos poucos, ele foi perdendo capacidade de jogar bem quando era colocado no lado direito, depois no lado esquerdo, depois passou a jogar mal também quando era colocado de falso 9, e até mesmo quando era colocado no meio de campo, ele também não jogava bem. Então, sobrou para ele o quê? Ele sobrou para ele apenas uma situação. Embora ele esteja um jogador de muita circulação, que ele se cure muito bem ali no terço e final, é o jogador que é um centroavante. Então, ele passou como centroavante a ser... Como centroavante era como ele conseguia jogar alguma coisa, porque nas outras posições ele já não jogava mais. Só que, pouco a pouco, ele parou de jogar bem também como centroavante. E foi neste momento, lá em Laú, quando o torcedor não aguentava mais ele, que o Fortaleza chega para contratá-lo. E eu acho que, de certa forma, isso já foi dito por mim em outros momentos e tal, acho que foi a contratação errada sim, eu respeito a contratação, mas aí também é muito pelo jogador. O jogador tem uma grande oportunidade na carreira, tem um técnico que conhece ele, um técnico que tem um entendimento do que era o jogo dele, e ele não consegue contribuir. Infelizmente, é um jogador que também, na minha opinião, não deve ficar no Leão do Piscinho. Então, eu acho que o Fortaleza fez uma grande campanha da Copa do Brasil sim, tem que olhar agora para o campeonato brasileiro, sai sim com a cabeça erguida dessa competição. Valeu, Leão, foi muito importante essa trajetória na Copa do Brasil, fez história, chegou na semifinal como nunca tinha feito antes. Isso é muito mérito desse técnico. Mas nós víamos hoje que o Voivra não tinha mesmo o que fazer. Ele não conseguia, ele não podia mais tirar coelhos da cartola, evidentemente, porque não tinha hoje um elenco apropriado para ele conseguir virar esse jogo contra o Galo. Do ponto de vista do Galo, parabéns ao Galo, que também merece passar a final da Copa do Brasil. É uma equipe cujo torcedor também sofreu muito nos últimos anos. Muitas gerações da torcedora do Galo nunca haviam um título brasileiro, por exemplo. Então, importa muito que o Galo consiga passar. E acho que passou sim com muitos méritos, tanto lá como aqui. Ah, mas o Galo fez muita cena em alguns momentos da partida. A equipe estava vencendo de 4 a 0. Não havia mesmo motivo para tentar fazer algo diferente. E a cera é algo que acontece no futebol brasileiro. É algo muito normal no futebol brasileiro. A gente não pode, quando ela nos prejudica, ficar falando muito disso. Porque é algo que, infelizmente, faz muito parte do jogo. E quando a equipe faz cera, ganha de 4 a 0, você... A equipe está ganhando de 4 a 0. Então, por que realmente achar que isso é um absurdo? Era o jogo do Galo, um jogo tranquilo, sem tentar se esforçar muito. Até para não ter jogador lesionado, para não se desgastar muito, porque vai ter um jogo muito importante contra o Flamengo no final de semana pelo Campeonato Brasileiro. Então, acho que o Galo jogou da maneira que pôde, com muita sabedoria. Acho que errou. Ao não tentar propor um pouquinho, em alguns momentos, sim. Acho que o recuo foi um pouco exagerado em alguns momentos, ali no começo do jogo. Mas foi um jogo de mérito também. Acho que foi uma grande partida do Galo, dentro da execução da sua proposta. Mas a grande partida, o Galo fez lá no Mineirão. E por causa daquela grande partida, ele passa a final da Copa do Brasil. E por causa daquela grande partida, hoje ele poderia se dar luxo de não jogar muito. e, infelizmente, não jogou tanto assim. Mas, felizmente, para o torcedor do Galo, a equipe passa, e passa assim como, evidentemente, favorito para conquistar a Copa do Brasil. É isso, meus amigos. Obrigado pela gentileza. Ficou comigo neste vídeo até o final.